Homem é igual cabelo, um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo, um dia a gente alisa, no outro a gente erró Atenção mulheres, eu vou ensinar um segredo Homem é igual cabelo Homem é igual cabelo, um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo, um dia a gente alisa, no outro a gente erró Seja esperta, se achando tal Mas com mulher se brinca Você só se arrumou Agora decida o que mais eu sou Eu sei se é isso a vez Se não gostou a vez Fala a verdade, o homem não atrapalha Mas eu convivo sem, é uma peça Fala a verdade, o cabelo não atrapalha Mas quem consegue viver careca? Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Não adianta querer dar mais esperto não, viu? Com mulher não se brinca Querem ser esperto, se achando tal Mas com mulher não se brinca, você só se dá mal Agora decida o que mais eu sou Eu sei se sente, falo tá lindo, tá gostoso Fala a verdade, o homem não atrapalha Mas eu convivo sem, é uma peça Fala a verdade, o cabelo não atrapalha Mas quem consegue viver careca? Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Homem é igual cabelo Um dia a gente prende Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente solta Homem é igual cabelo Um dia a gente alisa, no outro a gente enrola Homem é igual cabelo Um dia a gente prende, no outro a gente enrola